Fala galera, você está aí de Oramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira, e bem-vindo a mais um vídeo, venho trazendo para vocês mais um mega lançamento, e dessa vez é o Shun de Andrômeda com a primeira armadura na sua versão 20º aniversário, original e licenciado Bandai, esse é um item limitado Tamashi Web, tá? Bom, setting bem polêmico, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar todos os lançamentos que foram feitos até hoje, vou colocar ali do lado dos demais lançados, vou fazer o comparativo com o Shun de Andrômeda V1 Revival, da própria Bandai, e também do V1 da Great Toys, colocar todos do lado aí para a gente ver, review bem completo, tá? E vamos começar com a caixa parda aqui, como é um item Tamashi Web, normalmente eles vêm na caixa parda, tá? Eu sempre mostro para vocês aqui, nada demais, Andrômeda V1, Anniversary Version, e vamos fazer o unboxing aqui, tá? Vou deslacrar aqui, vamos lá, já dá para ver a caixa aqui, ó. Eita! E olha aí galera, ó, nossa, que caixa linda, cara! É uma obra de arte, né? Isso aqui é a, né, mantém a arte da Mishi Rimeno, a character design, né, que trabalhou nos Cavaleiros do Zodíaco, na animação, sensacional! Já vamos fazer o comparativo aqui, né, olhar a caixa, já fazendo o comparativo aqui com a versão Revival, tá? Temos então aqui a terça, três versões, né, a primeira versão, Revival e 20º aniversário, a gente vai comparar aqui com a Revival. Óbvio que a caixa da versão 20º aniversário está muito mais bonita, né? Cara, não tem nem o que dizer com essas caixas aqui, esse tom rosa bem fraquinho, a pose escorida aqui está sensacional, sensacional! Aqui do lado esquerdo, na versão 20º aniversário, está o Object, né, enquanto na versão Revival está uma pose aqui do protótipo. Atrás aqui são bem parecidos, a parte de trás eles costumam ser parecidos. Aqui uma pose do chum mais neutra e aqui, né, de ataque. Olha isso, que sensacional! Dando destaque aqui para o set todo e a base, né, que vem a mais. Uma das únicas diferenças, né, além da coloração, esse extra aqui que é a base. Olha aí, as faces são as mesmas, tá? E aqui do outro lado, na versão Revival tem a Pandora Box, né? E aqui, na versão 20º aniversário, mais uma pose do chum. Top demais em cima aqui. Igual toda a coleção, né, que é esse dourado aqui, olha aí, que maneiro. Escrito, Sandcloth Myth and Dramida Chum, 20º aniversário version. Aí, ó. Top demais na parte de baixo aqui, diferença. Bom, agora vamos fazer o unboxing aqui. Lembrando que isso aqui é um item 1.0, né? Não é da linha Cloth Myth X. Aqui é o logozinha de 20º aniversário. Lindona. Vamos lá. Item deslacrado. Vamos lá. Aí, ó. Vem aqui o manual, tá? Manual um pouquinho amassado. Aí, aqui a base que eu já vou tirar aqui já. Ela vem colada com a fita aqui. Aí, tá aqui a base. A gente vai olhar melhor. Vou tirar do plástico aqui. E aqui, ó. Três blisters pra versão do chum. Tá? Deixa eu organizar aqui. Ó, traiu os três blisters. Vamos olhar melhor aqui. E já fazer a comparação com a primeira versão, né? A gente vê aqui que não muda nada a organização. E a quantidade de itens, tá? A gente vê. Dá pra ver aqui já. É... A mudança de coloração em tudo. Tanto no corpo, quanto no cabelo. E na armadura. Né? Mas interessante que a armadura parece que mudou menos. Pelo menos aqui no blister, né? O segundo blister aqui tem o object, a parte do peitoral e o elbo, né? Também não muda nada com a primeira versão, né? A organização dos itens. Mesmíssima coisa, tá? O esqueleto do object aqui. Beleza? E agora o terceiro blister. Caraca, mano. Que loucura. A corrente permanece branca, né? Mas o mesmo acessório, né? Tem uma coloração diferente na corrente também, né? Que eu percebi aqui. Tá? A gente vai ver melhor. Beleza? O manual é bem diferente, né? Aí, ó. Muito mais bonita a versão 20º aniversário, né? Bom, vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor, tá? Segura aí. E tá aí, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figura aqui. Tá? Começar com o manual, que a gente sempre vê. Olha, lindo demais, né, cara? Com a arte da minha chermela aqui. E aí, tem o esquema. Todo o Cloth Mif da Bandai vem com o manual, né? Obrigatório. Pra você ver a montagem. A gente precisa pra montar o object. Tá? Olha o esquema de montagem de armadura. Beleza? Temos aqui a base, que a gente já viu. Igual pra todos. Tem a versão 20º aniversário. E a versão do Báculo de Atena, tá? A deusa Mickey. Aí, eu encaixo aqui a haste, né? Normal. Faz a troca. Aqui. Esse aqui, eu achei mais... Tá encaixando melhor. Ó. Esse aqui, eu achei encaixo bom, hein? Achei bom o encaixo. Beleza? A base tá aí, lindona. Bom, vou ter que dissertar sobre a cor da armadura de novo. Então, tá aqui a cor do 20º aniversário. Tá? E aqui a cor da versão Revival. Cara, bem parecido. Bem parecido. Muda pouquíssimo. Acho que é o que tem menos diferença, tá? E Renan, qual tá mais parecido com o anime, Renan? A gente vai verificar agora. Bom, vou colocar algumas referências aí. Começar com o próprio anime. Só pra dizer que... Bom, essa parte rosa mais clara aí que a gente está vendo, por exemplo, nessa cena. Essa cor rosa mais clara não é a cor da armadura. Tá? Isso é a cor do brilho. A cor da armadura seria essa mais escura aí. Antes desses detalhes pretos, né? Essa parte mais escura da armadura. Essa seria a coloração certa. Mas, pelas limitações gráficas da época, né? Eles só colocavam duas cores e o preto, né? Que é o escuro. Vou mostrar pra vocês aqui como seria, por exemplo, o jogo. A armadura do Shum do jogo que eles conseguem colocar brilhos, né? Então, essa seria uma cor ideal, né? E é uma cor oficial da armadura V1 do Shum. Com uma tecnologia boa, né? E até em 3D. Porém, eu achei também aqui uma lembrança da saga de Hades, tá? Uma lembrança que o Inky tem. E o Shum tá com a armadura V1. Então, a gente vê que tem mais cores ali de um rosa mais escuro. E aí, os brilhos, tá vendo? A parte mais brilhante, que é um rosinha bem mais claro. Tá? Ou seja, nenhum desses dois aqui tem a cor ideal, né? Que é essa cor mais escura, um rosa mais escuro. Tá? O que é mais parecido com... Eu vou colocar, vou comparar no final, mas aqui só pra mostrar pra vocês. Acho que é mais parecido com o Shunda GT. Né? Esse rosa mais escuro. Beleza? Porém, galera, se a intenção é parecer mais com o anime, né? A anime, a primeira temporada ali, eu acho que esse aqui já errou, né? A primeira versão, o Revival, já errou. Né? Porque era pra fazer a coloração certa do Shum. Né? Que é aquele rosa mais escuro. Agora, já a versão 20º aniversário, como tem a intenção de fazer mais parecido com o anime, O anime, na época, era limitado, e a coloração da armadura, por conta dessa eliminação, se parece mais com essa cor aqui. Então, eu acho que na versão 20º aniversário, tá um pouco mais correto. Tá? Porém, né? Eu ainda acho que poderia ser um pouquinho mais escuro esse rosa, tá? Vamos ver a parte de plástico aqui. A 20º aniversário, tá bem homogêneo, né? Não vê muita diferença entre metal e plástico. Olha aí, ó. Realmente tá muito bom, né? A gente vê pouca coisa, mas é mínima diferença. E agora vamos ver da Revival. Da Revival, já vê uma diferença maior. Tá vendo? Então, é um ponto positivo aí, pra versão 20º aniversário, que estão todos assim, né? Todos os 20º aniversários têm mostrado que estão mais homogêneas as cores, entre peças de metal e de plástico. Vale também destacar que o Elmo tá mais branco, né? Tá aquele tom perolado mais branco, o que se parece realmente com o anime da época. Lembrando, mesmo o discurso do Seiya e do Cisne, né? Que a armadura deles, na verdade, não é branca e sim prateada, é mostrar aqui, por exemplo, essa lembrança da saga de Hades, que eles conseguem ter uma tecnologia melhor e colocar prateado a parte aqui do Elmo, né? E aqui, na versão Revival, é mais realista, né? Mas aqui, realmente, parece mais com o anime lá das primeiras temporadas, né? Bom, acompanha as correntes. Isso aqui é uma sacanagem. Mas, cara, olha aqui isso aqui. Os caras, como estão fazendo uma cor, né? De aniversário, em vez de corrigir isso aqui, isso aqui é a mesma coisa que... Tá a mesma coisa do Revival, galera. Branco. É sacanagem, porque a corrente não tá dessa cor, né? A corrente tá prateada aí, ó. Tá prateada. Normal. Até porque eles não vão conseguir fazer uma corrente de metal branca, né? E isso aqui é um erro, né? Tem duas cores de corrente... Não, duas cores não. Olha outro erro aqui. A cor da corrente onde tá relâmpago, tá... É... É um prateado perolado. Ou seja... Cara, a mesma corrente, o mesmo acessório, tá com três cores diferentes. Mano, isso é sacanagem. Isso aqui, mano, vai perder ponto. Isso aqui é ridículo. Três cores diferentes. Consertava, colocava isso aqui prateado. E aí, nessa parte aqui, não precisava colocar um perolado, pô. Colocava prateado. Pra pelo menos combinar com isso daqui, cara. Nossa, macho. Isso aqui é sacanagem. E a Bandai sabe fazer esse item aqui mais mole, né? Ele sabe fazer prateado. Porque no V2 e no V3 é prateado. Entendeu? Então não tem desculpa disso aqui tá branco, não. Se todas as correntes tivessem brancas, já que no anime a corrente é branca, né? Mas não. Tá com três cores diferentes de corrente. Isso aí é absurdo, tá? Acompanha um, dois, três, quatro, cinco pares de mãos. Contando com as mãos nuas, né? Mãos para segurar a corrente. Mão de ataque. Mão de interação com a corrente. Mão flexionada. E mãos fechadas, tá? Vamos ver a diferença aqui. De coloração. Tem uma pequena diferença de coloração, né? Cara, eu acho que esses fãs que menos trocou a cor. Tá? Pouquíssima diferença. Acompanha o cabelo aqui pra usar com o elmo. E aí vamos ver as faces. Tem a face dele aqui, arranjando os dentes, tá? Que é bem parecida com a versão Revival. Tá bem parecido. A cor da sobrancelha aqui da versão 20º de aniversário tá um pouquinho mais escuro. O resto é igual. Até o clã de pele. Expressão de ataque. Tá vendo? A mesma coisa. Não muda nada. E aí vamos falar aqui da Red Skull, né? E do corpo. Bom, a gente não vai entrar em detalhes aqui sobre... E o molde, né? Porque esse aqui é um lançamento já antigo. A versão Revival lançou em 2018. Então isso aqui é só um Ctrl-C e Ctrl-V. A gente não vai falar de como se fosse um item que foi lançado agora. Apesar que esse zoom é bonito. Tá? Ele é bonito. Então nada pra reclamar aqui. Mas a gente sabe que se fosse feito os V1 agora, né? Sairia bem melhor, né? Ou, por exemplo, se fizesse um agora na versão EX. Sairia com certeza bem mais bonito. Mas isso aqui é um item antigo. Então eu não vou falar sobre o molde em si. Tá? Então a gente vai focar mais em coloração, né? E vamos ver aqui a diferença. Olha aqui. A gente vê uma diferença gritante, né? Esse aqui tá mais escuro. Tá? É um verde. A câmera aqui parece que tá mais azulado. Tá? Mas é verde. Tá? Mas na câmera aqui parece... Não tá captando bem esse tom de verde aqui, não. Mas aqui tá um tom de verde mais escuro. E aqui tá um tom de verde mais claro. É... Mas aqui tá mais verde, né? Esse aqui parece que tá um verde e não mais pro azul. Eu acho essa cor mais correta, tá? Acho essa cor mais correta que é referente ao anime. Tá? Agora a cor do cabelo que também trocou. Essa cor do Revival tá mil vezes superior. Tá realmente muito mais verde. Tá? Eu achei que nessa coloração aqui tá mais correta. Tá um verde mais forte. Esse aqui tá um verde indo mais pro azul. Essa cor eu achei mais correta, tá? A cor do corpo é a mesma cor. Tá? E é isso. A diferença é só na coloração mesmo. Aqui eu preferi a cor do colan. Né? Mas... Eu acabo colocando o colanzinho por cima. Então... Isso meio que não me importa. Mas eu prefiro a cor do Revival. Do cabelo. Né? Que isso é o que me importaria mais. Enfim. Articulação bem firme. Tá? Então bem firme. Beleza? Aí ó. Show de bola. E agora a gente vai pra montagem. Tá? Vou montar direitinho aqui. Não vou montar acelerado não. Porque já sabe, né? A gente encontrou vários problemas de qualidade na pintura desse item. Na... Nos personagens anteriores. E vamos ver se a gente acha nesse daqui. Tá? Vou começar com a coxa dele. Que... Que... Cara... Tem um aspecto estranho sim. Aquele aspecto de tipo de mármore. Tá vendo? Olha aí. Falhas aqui, ó. Tá com bastante óleo, tá? Tá com aspecto de mármore sim, galera. Enfim. A parte da canela já tá com uma coloração legal. Mas tem várias bolhas. Tá vendo? Mas aí... Parece que o item tá todo arranhado. Tá vendo? É o tipo de coloração, galera. É... Esses detalhes bem pequenininhos aqui. Não dá nem pra ver... Notar, né? Mas... É bom mencionar com vocês. O joelho tem alguns detalhes aqui. Ó. Tá vendo? Meio estranho. Meio estranho. O pé... Sei lá, mano. Parece meio que arranhado. Tá vendo? É uma textura estranha de coloração, cara. Parece que o item já tá todo arranhado. Tá vendo? A outra coxa tá bem pintada. Mas tem esses detalhes aqui. Né? De... Sei lá. Esse efeito aqui. Não sei se é proposital. Olha lá. O joelho direito tá top. Bem pintado. A outra canela até aqui tá bem pintada. Aí, ó. Legalzinha. Outro pé também, bem pintado. Essa parte aqui do abdômen tá bem pintado. A parte aqui que aparece. Bem pintadinha. Colocar o braço por último, né? Porque senão... A corrente atrapalha a montagem. Cinto aqui tá top. Sem detalhe. Tem um detalhezinho aqui na dobradiça, ó. Mas... Sem problema nenhum. Nada demais. Montagem fácil. Peitoral. Até que tá bom, tá? Todo de metal. Show de bola. Tem um aspecto meio... Né? Não, mas essa tá muito boa. A pintura tá boa. Cor tá bonita, hein? Tá mais vivo esse rosa aqui. Do que a versão Revival. Tá bonito esse rosa. A ombreira tá top. Mas tem esses... Tem esse detalhe aqui, ó. Parece ser arranhado. Detalhezinho aqui. Não tá 100% na ombreira não. Tá meio zoadinha. A ombreira não tem identificação de L ou R. Então eu vou colocar essa parte que tá arranhada pra trás. Eu peguei na caixa ali como se fosse o braço esquerdo. Mas eu vou botar no braço direito. Pra poder esconder esse arranhado aqui. Tomara que a outra não tenha, né? Que aí prejudica. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. É, no geral tá vindo muito bom, hein? No geral. O que a gente já viu aqui, né? Aí, top. Você vai pegar o bracelete concorrente, né? Tem umas bolinhas aqui. Nada de mais. Mas tem, né? Esse aqui é qual? Esse aqui é o de ataque. Mão direita. Boletor de punho top. Corrente de defesa. O bracelete tá topzera. Tem aqui os braços sem as correntes, tá? Aqui estão boas pinturas. Mas a gente... Poxa, não tem que botar o bracelete com corrente, né? Eu, hein? Vem em dois pares também de protetor de punho. Aqui a gente só vai precisar de um. Tem umas reservas ali, né? Aí, topzera. Pô, que cor linda, cara. Putz. Agora vamos testar aqui. Sem o Elmo, né? Só pra gente dar uma olhada. Pô, lindo demais, cara. Esse X1.0 aqui é bonito, hein? Olha aí, galera. Eu podia estar mais verde que a meio dele, mas tá, pô. Tá legal. Agora vamos colocar o Elmo, né? Tira tudo. Olha o pininho, como é que é diferente de 1.0, ó. Coloca aqui essa parte de trás. Ó, aqui vem pra frente as mechas dele aqui. Ó, a franjazinha. Topinzeira. E agora o Elmo, ó. O Elmo tem alguns detalhes aqui, ó. Por exemplo, Esse branco é meio zoado. Ele tem alguns... Por exemplo, aqui tá mais branco e aqui tá, tipo, jogaram pouca tinta, tá ligado? Né? 100% não. 100% não, mas é bonito. São detalhes aqui que é aceitável, sabe? Não é aqueles descasques feios e tudo mais, mas 100% não é, né? Temos que ser sincero aqui. No geral, tá bom. E agora, pra finalizar a montagem. Voila! Tu é doido, bicho! Pô, mano, esse aqui eu gostei demais, cara. Aí tá muito bonito. Muito bonito. A cor tá muito bonita, cara. Ó, o item ótimo, sem problema de montagem, sem problemas graves de pintura, né? Se todos viessem assim, eu tenho certeza que ninguém iria reclamar, né? Tem uns detalhes bobos, óbvio, que a gente preferia que fosse melhor, né? Acho que o mais grave foi isso aqui, hein? Acho que o mais grave. O resto, cara... Coisa que normalmente vem em todos os Clothmythes. Excelente, tá? Esse aqui eu gostei muito. Oxe, esqueci de botar aqui o... O cabelo doido, ó. Esqueci de colocar. Acho que nem precisava tirar, né? Precisava assim. Agora sim, ó. Tá topzera. Por algum motivo, o cabelo dele cresce muito. Quando coloca ele preso. É, mano. Isso é coisa de desenho da época, galera. Mano, que sensacional. Ó, vou fazer o seguinte. Vou colocar o TK de Pose agora. Tá? Depois do TK de Pose, eu faço a comparação com os três, né? Depois eu vou colocar ele do conjunto com os demais já lançados. E a gente vai para as considerações finais, tá? Então, vamos lá. TK de Pose. TK de Pose. TK de Pose. TK de Pose. E tá aí, galera. A diferença entre as três versões, tá? Então, no total, a gente tem quatro versões aí do Shum, né? A primeira versão, que eu não tenho aqui, a versão Revival, décimo aniversário e a não licenciada Great Toys na versão EX. A gente vê que, entre todos já lançados, esses aqui, o Shum foi o que menos teve alteração de cor. Porém, dá para ver, porém, dá para ver, porém, dá para ver, porém, dá para ver meras mudanças sim, tá? A versão agora, se você vai usar, porém, dá para ver, porém, dá para... Aí, se for comparar com a Great Toys, muda tudo, né? Afinal, Great Toys é EX Mas a coloração da Great Toys é muito diferente Mas eu acho que é mais correto do que seria a armadura do Shun V1 É que é um tom realmente mais escuro Um rosa mais escuro como a gente já viu nos exemplos aí Talvez para ser sincero, se fosse um pouquinho Um rosa mais claro, talvez ficaria perfeito Mas eu acho que realmente a cor da armadura da Great Toys é muito boa Mesmo, vocês estão vendo aí, a diferença parece outra figure A cor é tão diferente, parece outra figure Galera, o que eu estou achando aqui, o que eu estou vendo a parada É que o Shun, a armadura, a parte rosa, ela não parece perolada Está muito, muito parecido com a versão Revival Só que um rosa mais vivo Não aparenta estar perolado, sabia galera? Então eu acho que acaba casando com a versão Revival Se fosse pegar só o Shun 20º aniversário E colocar no meio do set ali Eu acho que não dá muita diferença não Realmente, além de estar mais bonito Está mais bonito, mas a diferença está sustentável Eu só não coloco aqui, galera, o Shun 20º aniversário Junto com todos os Revival Porque eu não tenho Eu tenho pegado os Revival emprestados um por um Para fazer o comparativo, né? Então eu não consigo ter todos aqui para botar o Shun No meio da versão Revival Entendeu? Agora vamos focar no Shun e para as considerações finais Está aí, meu povo Só falta o IK agora Olha como é que esse set está ficando Magnífico, cara Olha isso A Bandai está se esforçando Para estragar esse set Mas ainda assim é um set muito bonito, cara Não tem como, mano Coloca os V1 para expor Porque, mano, não tem como É a alegria de todo colecionador Bom, vamos para as considerações finais aqui do Shun Peça de metal ou de plástico? Plástico é o elmo Essa parte aqui de trás, né? Que fica mais atrás ali da abdômen E o pino que encaixa o cinturão E os protetores de punho O resto é tudo de metal A coloração, cara, está muito bonita A qualidade da pintura Tem seus efeitos Mas é um dos melhores que veio aqui Tem seus problemas, sim Só que os problemas que tem aí Que estão um risquinho ou outro São problemas que normalmente vem em toda figue Então eu não reclamaria de nada Sobre a qualidade da pintura O problema é quando vem com o negócio descascado Igual o vejo peitoral de Shiryu Ou bicoloridade no seia Que essa ombreira aqui, ó Tem uma cor diferente da ombreira esquerda Além de várias falhas de pintura Então, cara, no Shun aqui Para mim veio ok Não veio perfeita Mas veio ok, aceitável A articulação veio perfeita, né? Não tem nada que reclamar Não vou falar do molde em si Porque o molde já é antigo É só um recolor Mas eu acho esse Shun bonito Não tem nenhum defeito Para apontar mesmo as figuras sendo antiga Não é igual o Yoga Yoga eu acho feio Porque o molde dele é feio Mas o Shun eu já acho muito bonito A única coisa que eu vou tirar a ponta aqui Também Que a banda tinha que corrigir É a das correntes, cara Pô, tem três cores de corrente aqui A corrente cromada A branca E uma perolada, pô Decide, Bandai Ou faz tudo cromado Que seria o ideal Porque ela não vai conseguir fazer Corrente metal de outra cor Então faz tudo cromado, pô Para mim é o ponto baixo da figura aí Que não vai incomodar Para quem não for usar os effects Mas quem for usar os effects Vai se incomodar sim Porque é ridículo Tá? Ridículo Então vamos de nota Eu vou dar 9.5 aí Vou tirar meio ponto da pintura Das correntes E dentro desse meio ponto tirado aí Colocar Algumas falhas Da pintura Da armadura Que eu acho que mais me incomodou Foi aquele risquinho Da parte de trás Da ombreira ali Que eu inverti a ombreira Tá na parte de trás Mas mesmo assim Mesmo colocando para frente Nem andando Nem para reparar direito Tá? 9.5 É uma nota excelente Esse Shun é excelente E eu recomendo demais Ah, vocês perceberam aqui Que no Shri Eu já coloquei o Colan Que eu pego com a Sui, né? Eu vou colocar No Shun também E aí eu vou vir com o Colan Que no caso do Shun É só a parte de baixo, né? Não precisa da parte de cima E vou botar nele aqui Agora Tá? Para vocês verem Como é que fica com o Colan da Sui Tá? Galera, coloquei o Colan aqui E olha como ficou Nossa, mano Ficou absurdo Isso aqui, cara Ficou muito melhor, mano E olha que sensacional Esconde essas artículos Vou mostrar aqui A diferença Olha aqui como é que ficou, galera A diferença Nossa, mano Dá um realismo Absurdo Para a peça Porque, cara O item já é de metal, né? Que já traz um realismo Legal, né? E aí, cara Colocando esse Colan aqui Nossa, mano Fica sensacional Olha a diferença, galera Olha a diferença É absurdo Parece outra figure, cara Bom, quem me mandou esse Colan aqui Foi a Sui Bastos Do Instagram Sui Destruction Segue ela lá no Instagram Para você ver o trabalho dela Não é só a Colan que ela faz, não Tá? É capa Ou, cara Qualquer tipo de roupa Ou acessório de tecido Para qualquer action figure Ela faz Segue ela lá E ela envia para outros países também, tá? Se você quiser esse Colan Mano Só pedir para ela lá Obrigado Sui me mandar esses Colan Ela me mandou para todos os cabelos De bronze, tá? Só que eu consegui Só colocar no Shiryu E agora no Sishun E aí eu acho que eu vou fazer um vídeo Colocando o Colan No 1.0 Que é mais difícil Tá? E aí eu vejo com vocês Mas até o vídeo do Wiki Todos eles vão estar com o Colan E aí eu mostro para vocês Como é que ficou Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Galera Essa peça aqui eu peguei Com o Leihob Tá? Estou deixando o Instagram dele aí Quem quiser qualquer item 20º aniversário Só chamar ele lá no Instagram Peças originais e licenciadas Eu só pego com o Leihob Então se você quiser algum item Desse daqui Só chamar ele lá Que ele mora no Japão Tá? Consegue itens No dia do lançamento E já te envia no dia do lançamento Tá? Aí ele vai explicar para você Como é que funciona a importação Só tirar dúvida lá com ele Quando você for comprar com ele Ou mandar mensagem Fala que você veio aqui Pelo canal de Oramos Reviews Tá? Isso vai estar me ajudando Então é isso, galera Não se esqueça de comentar Deixar o like É o i que tá vindo aí Então se inscreva Para você não estar perdendo Beleza? Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo E valeu! Tchau!